Música Yes! Meus normais! Boa tarde! Vemos novo aqui no nosso programa Mtv Hoje só vamos falar dos artistas que nós temos aqui Hoje não tenho muitas coisas para dizer Agora estamos muito atrasados São mais ou menos bastantes de treinos para agir Até que o nosso programa é o Clor Nós vamos trazer aquelas alegrias que nós tivemos para vocês Hoje vamos falar do nosso tema Vamos falar da música Música Bratagero Que é a música que foi lançada umas músicas aí Foi lançada uma música nova Como ainda não trouxe o vídeo Ainda é alto mesmo Ainda temos um vídeo que já lá estou Está também no meu canal Só investigar vai ganhar muita dificuldade de eu Tchoccelosa Investigamos aqui Vamos apontar o vídeo aí Vamos lá apontar o vídeo Está aí o vídeo aí Ya! Problema! Estreção Um abraço iment Kings Estreção 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A humina shenga kanbe a riaba na montijo Maramu sheki muna mama Iru uva musheki muna mama Igu batna ye shwa mui sa mui Iru uva musheki muna mama Igu batna ye shwa mui sa mui Seca, 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 seca Seca, 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 seca Por siestse, por fim, inclusion Música Música Seni vitisa minahusia manjakas Nuku kasinge na kwinika minanziama kukwani Wakai ngalikona nkamuakona ulo Música Música Unga kumawasati ano nilingo pukambe ari havana ukati Mara unga moseki mwana mamani Unga kumawasati ano nilingo pukambe ari havana shisangeju Mara unga moseki mwana mamani Unga kumawanuna hahumina shenga gambe ari havana muntiju Mara unga moseki mwana mamani Umba kuma wanuna, ahumina, shenga, kambe, ariha, ma na montijo Mara umba muteki wuna mama Udamuteki wuna mama Diru umba muteki wuna mama Igubana yesha mui, samoye Miru umba muteki wuna mama Igubana yesha mui, samoye Legenda Adriana Zanotto